A situação do sistema prisional do Amazonas foi tema de uma reunião entre juízes e desembargadores realizada nesta manhã no Fórum Enoque Reis aqui em Manaus. Também estava presente a conselheira do Conselho Nacional de Justiça que realiza inspeção no Judiciário e também em unidades prisionais do Amazonas. Rebeliões, fugas em massa, superlotação de presídios. A realidade do sistema prisional do Amazonas se encaixa nesse cenário de desordem vivido na maior parte do país. Tem um desafio e eu vejo muito boa, há essa esperança muito grande de se poder fazer algo que venha reverter esse quadro que é inteiramente preocupante, é vergonhoso. O Conselho Nacional do Ministério Público divulgou este ano um relatório em que aponta o registro de mais de 20 mil fugas no período de um ano dos presídios do Brasil. Em junho deste ano, a equipe da Band entrou no presídio de Maués, a 268 quilômetros de Manaus. Chegamos à noite. No lugar que tem lotação máxima para 30 pessoas, 178 presos se amontoam em celas minúsculas. O presídio não tem equipe de limpeza e o lixo atrai ratos e baratas. O Conselho Nacional de Justiça iniciou esta semana em Manaus o mutirão carcerário. Durante as inspeções, os conselheiros encontraram uma mulher presa no hospital de custódia psiquiátrico com outros 27 homens. Também foram apontadas irregularidades na cadeia pública. As inspeções do Conselho Nacional de Justiça aqui no Amazonas vão até o próximo dia 18 de outubro. A conselheira responsável por esse trabalho não confirmou, mas sinalizou que pode sim pedir pelo fechamento do hospital de custódia psiquiátrico de Manaus e a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vão ser realizadas reuniões e inspeções nessas unidades que já foram inspeções, nós vamos retornar inclusive ao hospital de custódia e em outras unidades prisionais daqui de Manaus, como também de algumas comarcas próximas à capital. Nesta reunião entre desembargadores e os juízes que atuam nas varas criminais e de execuções penais, o presidente do Tribunal de Justiça pediu mais empenho para agilizar o trâmite de processos. Hoje, 78% dos presos no Amazonas são provisórios. É o maior índice que tem no país, 78% de presos provisórios, o que é inaceitável. É preciso julgar todos os criminosos, isso é o ideal. Nós não podemos deixar esquecidos, que também o Estado passa a ser conivente com a criminalidade, por tempo indeterminado. Eu estou conclamando, estou chamando todos os juízes e creio que a partir dessa reunião realmente tenhamos bons resultados.